Música Rapaz de igreja, eu estava sentindo dali, pai disse, vou haver uma irmã com problemas de hemoróide Logo eu, e pai disse, a irmã está curada E pai, eu já tenho, acho que são 10 anos com esse problema de hemoróide Ficou um mês, sei, na casa de banho, eu peço a Deus, estou a pedir a Deus para eu ir bem, e não vou bem Sempre quando eu vou, eu tenho que sair muito saio Ontem eu fui, porque eu comi couve em casa da minha mãe Mas hoje, pai, eu cheguei, pai, presta atenção, eu sempre ponho almofada Sempre venho com uma almofada no carro Hoje puja aquela camisola Quando o pai disse, está a ser curada, eu nem acreditei, porque eu nem queria vir Como a minha amiga que me insistiu, vamos lá, já tenho duas semanas sem vir Pai, eu estou a agradecer de coração Eu já quis oferecer casa, caro para alguém me curar, hemoróide Pai, o senhor está a perceber? A irmã quis oferecer caro e casa a alguém Sim, eu só queria a cura, só para eu poder comer Eu não consigo comer, eu não consigo comer comida, comer muito Tenho medo de comer, porque tenho medo de ir a cabaio Pai, de verdade, pai, acho que não está a perceber Minha família acha que nem vai acreditar que eu estou assim Pai, disse para mim, esse não é teu corpo, mas não é Até hoje, as irmãs que me conhecem estão me ouvindo e disseram Ostras, engordaram, eu disse sim Mas como se sente agora? Pai, eu até estava a querer andar, mas eu não consigo correr Se eu comprei carro, é porque eu não consigo andar muito Quando ando muito, dói Eu estava trabalhando no ginásio, deixei Porque já não posso Fazia muita coisa, pai, já não faço Agora, eu quero que a irmã acorde Ela disse que queria oferecer carro e casa A um curadeiro, só para eu curar, hemoróide Só isso Eu posso dizer, porque já estou no outro mundo, né? Eu entreguei seis milhas para me curar Ela pôs-me umas folhas que ardem Só foi de borna, de verdade, pai De verdade, eu não estou a perceber o Deus de verdade desta casa Eu não queria vir para dizer, pai, pai, eu tenho hemoróide, me cura Eu estava a falar com aquela senhora, eu estava a dizer que eu quero para Deus ver sozinho Está a perceber as coisas, pai? Sim, para ser uma profecia que eu não dizer, pai, eu que tenho Porque não me custava, eu às vezes sento aqui à frente e eu ouvi dizer, pai, eu tenho isto e isto As vezes venho mal mesmo, porque quando eu vou com a casa de banho, eu tenho que ficar três dias de molho em casa Sem fazer nada Olha, a Dulce que está aqui me conhece, ela me convidou para esse ministério Ando com pomadas no carro, eu sempre tenho que comprar aquelas pomadas para pôr E na carteira tem E a velha da curandeira deu umas folhas Sim, me dava umas folhas para pôr, eu desisti de ir lá para gastar as folhas, nem faziam nada Ardiam muito Pai? As folhas ardiam muito Sim, sim, sim Está a ver? Para que é que vocês, quando é um curandeiro, vocês podem dar tudo? A irmã está currada Obrigada, Jesus, pai Dentro de duas semanas, duas semanas correspondem a quinze dias Sim, pai A irmã estará a trabalhar Obrigada, Jesus, obrigada, pai Em nome de Jesus, está livre Já não tem mais hemorróide? Sim, sim, já não tem Eu estava com hemorróide há dois anos E quando vim, vim com problemas de monsunhos E a apóstola profetizou, disse que eu ia vir, profetizo, ia vir, dá testemunho Obrigado Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo Obrigada